Descobrimos que essa garra vem de família, já que a mãe dele também é uma guerreira. E na época eu estudava, fazia curso técnico de radiologia, trabalhava. Aí tive que trabalhar em dobro para poder conseguir manter todo o padrão de medicações, de alimentações, que eram todas diferenciadas. Mas mesmo o pai não fazendo nada por ele, eu consegui ser uma guerreira e suprir tudo o que ele precisava. No dia da cirurgia dele, eu entrei na sala do centro cirúrgico. Quando eu vi ele anestesiando o meu filho, eu tive um pico de pressão. Eu cheguei até a pedir o médico, se tinha a possibilidade de tirar a minha perna para botar na perna do meu filho. Aí ele falou para mim que o meu pensamento era maluco. Eu falei para ele, não é maluco, é amor de mãe. Mas tudo bem, doutor, já que não pode, tira a minha para eu ficar bom o meu filho. E ele falou, não, porque o teu filho ainda vai precisar muito de você. Para não deixar ele ver o meu sofrimento, eu tive que me manter ali inteira, forte. Vi meu filho após a amputação, ele pediu para deixar ele morrer. Eu falei para ele, você está sendo egoísta, não com você, comigo. Porque você vai morrer e acabou. Eu vou ficar aqui e vai sofrer, você é eu. Ele sempre procurava ver jogos, até coisas antigas. O que me emocionou muito, muito, foi quando o Flamengo ganhou um título que não ganhava desde 81. Eu virei a casaca na Libertadores. Na Libertadores, devido a emoção, o amor que eu vi que o meu filho tinha ao Flamengo. E eu passei a ter, naquele dia, parece que aquele amor transbordou o meu coração. Eu falei, é o Flamengo que está fazendo essa felicidade ao meu filho, então... Meu filho ter a perna. A perna na qual ele tanto sonhou, tanto sonha. Quem sabe um dia. E ele vai conseguir conquistar tudo que ele... Aí ele vai ter asas para voar. A história do Pedro emocionou a todos no Flamengo. Inclusive o jogador preferido dele, Diego Ribas. Que quis surpreendê-lo com uma ligação de vídeo e uma notícia inesquecível. Pedro, a sua história emocionou todo mundo da equipe da Flamengo, do Flamengo, todo mundo. Inclusive, o nosso produtor quer falar com você rapidinho, pode ser? Pode, claro. E aí, Pedro? Mentira! Tudo bem, cara? Mentira, mentira! 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 E aí, Pedro, niraceno... Ai, Diego, eu te amo, Diego! E aí, Fera, como é que está, cara? Que prazer estar aqui, conheci tua história. Realmente é inspiradora. E que bacana estar aqui para bater um papo contigo. Conhecer melhor aí de você, cara. Eu não estou acreditando, não. E aí, está tudo bem? Está tudo ótimo agora, né? Pô, que legal. E esse cabelão aí? Está estiloso, hein? O cabelo eu estou deixando crescer. Vamos ver como é que vai dar, cara. Caraca! Está estiloso. E aí, cara? Me fala mais de você aí. Como é que é? Você já veio aqui no Maracanã alguma vez? Já assistiu algum jogo nosso? Sim, Maracanã é... Estou sempre. Sempre, 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 sempre. No Maracanã eu não deixo de ir um. Caramba, que legal. E qual foi o momento mais marcante aí com o Flamengo? Então, o momento mais marcante foi a conquista da Libertadores. Quero te agradecer, né? Por aquele passe lá que você deu. É, aquela lá, aquela lá é incomparável, né? Ali foi muita emoção. Ali foi para testar o coração mesmo, né? Mas compartilha aí comigo. Qual que é o seu maior sonho aí? Fala aí. Conhecer vocês, cara. Assim... Quero conhecer vocês. Não dá. Mas olha só, parabéns para vocês, pela história de vocês, né? De superação, de resiliência. São, com certeza, inspiração para muita gente. E eu só tenho a agradecer, né? Porque na minha vida nunca faltou pessoas, né? Que me ajudassem a realizar os meus sonhos. Você vê, de uma maneira ou outra nós nos encontramos aqui. E eu quero colocar aqui para você que, dentro dos seus sonhos, eu não sei se você teria um deles, que era ter tua prótese, né? E a tua prótese, você vai ter, nós conseguimos. Então... Só segura aí, porque eu não sou... Tá difícil aqui também. Você vai ter tua prótese aí e, assim, eu queria te conhecer um dia, cara, pessoalmente. Eu acho que vai ser, acho que um dos melhores momentos da minha vida. Eu só quero, eu tenho muito a te agradecer, sabe? Quando você vier aqui, a gente te dá um abraço e tá agradecido aí. Conhecer ele, né? Foi uma emoção enorme, porque eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Que é verdade, até agora eu não tô acreditando que seja verdade. E eu acho que eu recebi a melhor notícia da minha vida vindo do meu ídolo. Então, eu não tenho palavras agora para descrever, eu só tenho a agradecer e esperar, né? Minha cabeça esfriar para estar acreditando nisso que aconteceu agora. Porque acho que foi receber isso dele, foi, acho que, o melhor momento da minha vida. Em 90 dias, Pedro vai receber a tão sonhada prótese. Agora é o momento de focar na fisioterapia para, em breve, conquistar tudo o que sempre quis. E aí E aí E aí